Boa tarde, seis horas, estamos começando mais um curso de filosofia, primeiro curso nosso de 2021, muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham passado momentos bonitos com a família de vocês, que a esperança nos acompanhe nesse novo ano, a gente teve um ano muito duro, muito difícil em 2020, um ano de tristezas, um ano de despedidas, um ano de medo, um ano de ausência, de abraços, e por isso que eu escolhi para a gente fazer a primeira live de 2021 no nosso curso de filosofia, o tema felicidade, para mim é um dos temas mais bonitos da filosofia, quase todos os pensadores falam de felicidade, é até difícil a gente escolher que pensadores a gente vai usar para refletir sobre essa palavra felicidade. Nós vimos há pouco tempo, quando a gente estudou um livro chamado Ética Nicômaco de Aristóteles, que para Aristóteles a única verdade universal é que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, mesmo aquele que erra, mesmo aquele que comete as maiores barbaridades, as atrocidades, na verdade ele quer ser feliz, só que ele não encontrou o caminho da felicidade, ele não sabe o que é felicidade, então ele vive de erro em erro, achando que é aquilo que vai dar felicidade para ele. Por isso que eu escolhi esse tema, para a gente pensar sobre felicidade, refletir sobre felicidade, eu espero que a gente aprenda um pouco com felicidade, com essa visão de felicidade. Primeiro a gente pode começar ao pensar na felicidade, encontrar uma outra palavra que Gandhi dizia que é a força mais sutil do mundo, que é o amor. Para Gandhi o amor é a força mais sutil do mundo, e a gente só encontra felicidade quando a gente é capaz de amar. Quando eu não tenho amor, quando eu não tenho uma causa, quando eu não tenho amor pela vida, quando eu não tenho a consciência, a compreensão da beleza de cuidar de alguém, eu não vou entender o que é felicidade. Então a felicidade, às vezes a gente fica pensando assim, mas como é que eu defino felicidade? Tem gente que fala assim, ah, eu não acredito que tenha uma pessoa 100% feliz. Eu não acho que a felicidade, assim, você tem momentos de felicidade, você não é feliz o tempo todo. Vou tentar pensar um pouco sobre isso, né? Às vezes é interessante, minha gente, que a gente reconhece a felicidade pelo barulho que ela faz quando ela vai embora. O que é isso? Às vezes você tem uma situação tão boa na sua vida e você não valoriza aquilo. Você tem pessoas tão essenciais na sua vida e você não consegue valorizar. E você valoriza quando perde, quando vai embora. Às vezes eu queria que a pessoa que estava dividindo a história comigo, ela fosse perfeita. E eu achava que eu fosse encontrar alguém perfeito. E aí eu não tenho mais aquela pessoa que estava comigo, que foi embora por alguma razão. E esse ruído, eu falava assim, meu Deus, por que eu desperdicei isso, né? Ou às vezes eu fui embora de um lugar, ou às vezes eu fui embora, ou às vezes eu perdi alguém que eu amo muito, né? E eu falava assim, nossa, eu achava que meu pai dava tanto trabalho para mim. Agora que eu não tenho meu pai, esse ruído da ausência dele faz com que eu pense um pouco nessa palavra felicidade. Era como se eu tivesse isso em mim e eu não conseguisse valorizar aquilo que eu tinha. A felicidade, ela é cultivável. Ao mesmo tempo, ela é indomável. Ela é as duas coisas. Você cultiva a felicidade. Como é que eu posso cultivar a felicidade? Eu estou aqui em Campos do Jordão, né? E estou cultivando a felicidade. Eu estou escrevendo, depois estou trabalhando num romance que eu trabalho nele há mais de dez anos. É tão interessante esse processo da escrita. Eu tenho livros que eu fiz em um mês. Eu tenho um livro, por exemplo, que eu escrevi, um livro infantil, numa viagem. E eu tenho um livro que eu estou escrevendo há dez anos. Depende, né? Mas aí eu acorto e faço trilha e fico sentindo a natureza. São formas de cultivar a felicidade. Eu posso cultivar a felicidade. Eu gosto de café. Gosto de pão com manteiga. Para mim, tomar café com pão com manteiga, com conversa, com prosa, é um cultivar a felicidade. Eu estou cultivando a felicidade. Ao mesmo tempo, a felicidade é indomável. De uma hora para outra acontece alguma coisa que tira de mim a felicidade. E aí eu falo, mas por que isso está acontecendo comigo, né? O que falta para eu encontrar essa felicidade? Às vezes a gente acha que a felicidade está naquele momento. Por exemplo, para o doente, o que é felicidade? É a cura. Você está com uma doença, você só pensa em ficar curado daquela doença. Então, a felicidade é a cura. Para o desempregado, você conseguiu o emprego? É a felicidade da sua vida. Eu consegui o emprego, porque eu estava desempregado, a felicidade para mim é aquilo. Para o solteiro, a felicidade pode ser encontrar alguém para você amar. E às vezes para o casado, a felicidade é a liberdade. Foi viajar, graças a Deus, estou em paz. A gente não consegue perceber muito que a felicidade existe, a perfeição é que não existe. Quando eu coloco a felicidade na perfeição, eu vou de infelicidade em infelicidade. Eu não posso imaginar uma pessoa perfeita, uma situação perfeita, um lugar perfeito. Vejam, tem algumas pessoas que chegam no lugar e de repente tudo está funcionando, mas a água do banheiro não está com aquela ducha que ele gostaria que tivesse. Pronto, estou infeliz. Ou, está tudo muito bem, mas eu cheguei no lugar e ele está chovendo. Meu pai era um homem que cultivava a felicidade de uma forma tão bonita. Eu lembro quando eu era menor e a gente ia para Caraguatatuba, passar as férias em Caraguatatuba. Eu morava em Cachora Paulista e a gente ia passar as férias em Caraguatatuba. E você vai para a praia, quem é do interior vai para a praia, você quer sol. E aí a gente chegava chovendo, só tinha um cômodo nessa casa. Era um cômodo que dormia, os meus irmãos, meu avô, minha avó, às vezes, era um cômodo grande. Tinha um banheiro dentro e um banheiro fora, cozinha um pedacinho e fora. E a gente ficava lá. Estava chovendo e meu pai assim, ai que delícia, vamos jogar baralho. A alegria do meu pai, porque meu pai era o que mais gostava de jogar baralho. Jogava buraco, jogo simples e tal. Mas naquela chuva, não dá para ir para a praia. Não, vamos jogar baralho, olha que delícia. Você encontrar nos momentos imperfeitos a perfeição do estar. Eu queria que tivesse sol para ir para a praia? Queria, seria legal com sol? Seria, mas não tem sol. O que eu posso fazer? Vou encontrar alguma outra coisa para não ficar, dois termos que Guimarães Rosa gostava de usar, para não ficar de lamúrias e queixumes, de reclamos, ficar reclamando, reclamando, reclamando. Eu tenho que encontrar, olha uma palavra que a gente já usou várias vezes no curso de filosofia, mas é bom a gente relembrar aqui. Eu da imunia. O que significa essa palavra eu da imunia? Há um daimos dentro de mim. Então, a felicidade, ela está dentro de mim. Não adianta falar assim, ah, briguei com o amor da minha vida e vou viajar. Ué, sua cabeça vai junto, sua cabeça só pensa nesse amor da sua vida. Então, não adianta. Ou você vai tentar, né, ressignificar, reconectar você com você mesmo. Você tentar mandar uma mensagem para você, sabendo que você já existia sem esse amor e você vai continuar a existir. Ninguém nasceu grudado em alguém. É triste uma história de amor que acaba? É triste você não ter aquela pessoa que naquele momento você pensa nela e está apaixonado por ela? É, dói. Mas você pode ser feliz mesmo com isso. Eu queria, nesse começo dessa reflexão sobre felicidade, que vocês meditassem comigo que felicidade e tristeza não são coisas opostas. Você pode ser feliz e triste ao mesmo tempo. A felicidade e a tristeza, elas coexistem. Você pode não estar eufórico. É, sonhei com a minha mãe, acordei pensando nela, estou triste, mas eu estou feliz. Eu consigo relacionar essas coisas, desenvolver essas coisas. Hoje eu tive uma reunião de um projeto que eu vou fazer sobre o que nos une, né, que é Angola, Moçambique, Brasil e Portugal. E a gente estava falando das diferenças culturais, né, em alguns lugares, por exemplo, na África, ainda que você tenha uma dança, uma celebração das pessoas que morrem, como uma gratidão a essa vida nova que vai começar. Não tem choro, tem dança. São elementos culturais que vão desenvolvendo. Você pode sentir saudade, você pode ter tristeza e pode estar feliz ao mesmo tempo. Eu da imunia. Aí a gente vem para Epicuro, que diz que a filosofia é uma atividade que por discursos e reflexões nos proporciona a felicidade. O papel da filosofia para Epicuro era despertar em nós a felicidade. Para isso existe filosofia. Você tem que, ao pensar, ao desenvolver essa coisa fascinante que nós temos, essa caixa de pensamento que todo ser humano tem, você peneirar as coisas ruins. Você limpar isso. Você tomar um banho, né, das coisas ruins que de repente começam a ocupar você. Você fala assim, mas por que eu estou com esse tipo de pensamento? Por que eu estou com esse tipo de sentimento? Por que eu permiti que a inveja viesse morar em mim? Por quê? Por que eu estou com inveja do meu irmão? Por que eu estou com inveja da minha mulher? Por que eu estou com inveja do meu marido? Por que eu estou com inveja do meu filho? Por que a inveja está em mim? Por que eu estou arrogante desse jeito? O que aconteceu comigo? Por que eu estou tratando as pessoas desse jeito, com essa aspereza, com essa rudeza? Por quê? E aí eu vou encontrando dentro de mim mesmo, nisso aqui, que é algo fascinante. Os gregos chamavam isso de nós. Pensamento, é um pedaço de Deus dentro da gente, é definição aristotélica. É muito bonito essa visão de que Deus está presente dentro da gente, para nos ajudar a perceber que nós estamos nos maltratando. Não acontece isso de a gente maltratar a gente mesmo? Por que eu estou fazendo isso comigo, né? Por que eu estou fazendo escolhas erradas? Mas eu quero falar sobre escolha na semana que vem. Deixa eu concentrar aqui na felicidade. A felicidade é interessante que a história das músicas de dor, de amor, a história do... Como é que se chama? Como é que se fala isso? Sofrência. As músicas de sofrência são as músicas que mais fazem sucesso. São as músicas de sofrência. De onde vem isso, né? Quando a gente pega na literatura e estuda um pouco o romantismo... O romantismo é um movimento que continua hoje, né? Os autores românticos são geniais, são fascinantes. Mas ele tem uma estética da tragédia, uma estética da dor. Por meio daquela tragédia, daquela dor que aquelas personagens vão sofrendo, você vai trazendo as pessoas para próximo de você. Por quê? Porque a gente passa por isso. Na nossa vida, a gente passa por momentos de despedida, momentos de sofrência, momentos de querer encontrar alguém que me realize, né? Que me preencha. Então, eu vou lá, né? Das músicas sertanejas de sofrência, as músicas... Tantas músicas antigas lindas de sofrência, músicas de vingança, né? Daquela mulher na mesa de bar. Tantas canções. A minha peça sobre o Nelson Gonçalves vai reestrear na sexta-feira, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio? Com todas as medidas de segurança e tal, lá no Shopping da Gávea. E... Do Teatro Clara Nunes, né? Quando eu escrevi essa peça do Nelson Gonçalves, eu mergulhei fundo nos sofrimentos dele, nas dores dele. A lupiscina. Eu estava tentando lembrar a música do lupiscina que eu ia cantar aqui. Mas o Nelson cantava muitas músicas de dores de amor. De tristeza, né? Fio de Cabelo é uma outra música, tá vendo aqui, das pessoas falarem, né? Mas essas músicas, elas foram marcando, né? Dalva de Oliveira cantava músicas deslumbrantes de sofrimento. A sofrência não é só, né? Tá no sertanejo. Também Roberto Carlos canta músicas de sofrência. Por quê? Porque o romantismo, ele tem essa estética da tragédia. E trabalha um pouco a dimensão da infelicidade, das partidas, das despedidas, né? Folhas secas de Amado Batista faz a gente chorar. É verdade. Mas é interessante, né? Faz a gente chorar. Se você parasse você e perguntasse para você mesmo, porque a filosofia carinhosa é uma música de sofrência, deixa eu lembrar aqui, meu coração não sei porquê bate feliz quando te vejo, meus olhos ficam sorrindo e para as outras vão te seguindo, mas mesmo assim é sofrência, foge de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou, tão carinhoso. É linda essa música, né? Emoções também, enfim. Mas se a gente parasse, né? Com a gente mesmo e perguntasse, o que que me faz feliz? O que que me faz feliz? Eu me pergunto isso às vezes, porque tem dia que eu acordo triste. Hoje eu acordei triste, por exemplo. E eu falo, o que que me faz feliz? Caminhar me faz feliz? Conversar com um amigo me faz feliz? Ler me faz feliz? Escrever me faz feliz? Por exemplo, escrever me faz muito feliz. Quando eu tô diante do texto, né? Antigamente era papel, hoje é computador, você abre e vai colocando ali as suas emoções. Eu fico tão feliz, né? Há duas semanas eu escrevi um texto dizendo que eu ia ser pai, mas é uma crônica. Crônica, ficção. E assim, pareceu tão verdadeiro que muitos amigos mandaram, né? Nossa, você vai ser pai, parabéns. Quem é a Juliana? Quem é não sei o quê? Não, não vou ser pai, nem tem a Juliana. É uma ficção. A crônica desse domingo era uma lavadeira, né? Ela lavou e passou 2020. E aí uma pessoa falou assim, você escreve como mulher e aí você coloca os sentimentos de mulher, você escreve como homem, você coloca os sentimentos de um homem, de um velho, de um velho. Que legal isso! Isso me faz feliz. Mas você deveria perguntar pra você, num exercício filosófico, o que que me faz feliz? Como é que eu posso multiplicar os momentos que me fazem feliz? Tem uma... Deixa eu pegar aqui uma coisa bonita do Montaigne. É um filósofo que eu gosto muito. Montaigne, sobre momentos felizes, ele diz o seguinte. Se me encontro num estado tranquilo e algum prazer que me estimule, não deixo que os sentidos o roubem, associo-lhe minha alma, não pra nele se envolver, mas pra comprazer-se, não pra nele se perder, mas pra encontrar-se e faço-a de seu lado, mirar-se nesse feliz estado e avaliar e considerar essa felicidade e ampliá-la. O que que Montaigne tá dizendo aqui? Cada um de nós deveria fazer esse exercício, né? Ele fala assim, o que que me faz feliz? A gente brincou aqui com a história do café, eu vi muita gente falando, mas me faz... Eu gosto muito de café da manhã. Nem ligo muito pra jantar, mas café da manhã e café da tarde, eu acho que tem um cheiro de infância, né? Uma coisa do fogão de lenha da minha casa, aquele cheiro de café que era feito, e aí o tal do pão com manteigo, sentia que um prazer daquilo, amplia esse prazer. Ler um livro, tava lendo Montaigne hoje, né? Ler um livro, assim, você tá diante de um livro, me dá um prazer tão grande. Ouvir uma música, caminhar, como é gostoso caminhar conversando com um amigo. Eu vi o que o Naline, esse escritor maravilhoso, que é presidente da Academia Paulista de Letras, e às vezes a gente, nós acordamos cedo e às vezes a gente caminha por São Paulo mesmo, conversando, o prazer da conversa, né Naline? Que delícia que é isso? Você pegar um tema, e às vezes ele lê um livro, eu li um livro, a gente vai... Mas você tem que encontrar o seu prazer. Tem gente que é mexer na terra, plantar dá prazer, tem gente que é esculpir dá prazer, cuidar de filho tem que dar prazer, cachorro, eu tenho prazer de ficar correndo com o cachorro, brincando, serena no meu colo, princesa deito aqui, você precisa ampliar os momentos de felicidade, pedalar, eu também gosto muito de pedalar, me dá prazer pedalar, natureza, cachoeira, mar dá prazer. Aos poucos você vai percebendo que você pode encontrar prazer em todos os lugares. Se tá chovendo, você encontra prazer, se não, tudo que você fizer, por mais perfeito que seja, você vai estar sempre entristecido com você mesmo. Dançar, eu acho dançar o máximo, essa minha peça tem dança, eu fico até com inveja dos dois lá no palco, porque eu danço muito mal, eu olho aqui e falo, que beleza, o corpo humano do que ele é capaz. Inveja no sentido, não exagerado aqui. Mas vamos lá, tem uma coisa bonita também, que é uma reflexão aristotélica, que é essa relação de prazer e sofrimento. Geralmente, a gente busca o prazer a todo custo e busca evitar o sofrimento a todo custo. O que que Aristóteles quer? A gente já falou isso quando a gente estudou Ética Nicômico. Nada é exagero. Há muitos prazeres que trazem sofrimento depois. Quem tá bebendo naquele momento tá sentindo prazer. Se beber demais, vai acordar péssimo depois, vem sofrimento. Quem tá comendo naquele momento, ele tem prazer. Depois ele vai ficar tão enfaixado que ele vai ter sofrimento por causa daquilo. Quem tá insistindo numa história de amor, que não tem mais amor, tá tendo prazer naquela insistência. Eu vou ligar, eu vou atrás. Depois vem o sofrimento. E você também tem o contrário. Às vezes você se exercitar fisicamente, naquele momento você tem até sofrimento. Mas se o prazer depois, alguém falou de corrida, eu curto muito correr. Mas às vezes você tá curtindo em lugares que tem uma subida, dá um sofrimento naquela subida. Aí você chega, que prazer você sente com aquilo, né? Fazer uma cirurgia, tirar alguma coisa ruim dentro da gente, a cirurgia não dá prazer, ela dá sofrimento. Mas ela vai trazer prazer depois. Então, a gente não pode brigar com essa história de prazer e sofrimento. Você não tem que evitar o sofrimento de toda maneira e nem enlouquecer em busca do prazer de toda maneira. Prazer e sofrimento fazem parte de quem nós somos, da construção da nossa identidade, do jeito que a gente é. Eu preciso também diferenciar prazer de felicidade. Prazer, ele tem uma dimensão momentânea, efêmera. Felicidade é constante. Você tá, você prossegue. O prazer, mesmo o pão com manteiga, que é uma delícia. Eu tô comendo, prazer daquele momento. Passou, passou. A felicidade não. A felicidade, ela tá mais ligada a uma dimensão racional. Há uma compreensão das virtudes que fazem com que eu deixe de lado os vícios. É a virtude da generosidade que faz com que eu elimine a inveja. É a virtude da humildade que faz com que eu não seja soberbo, com que eu não seja arrogante. É a virtude do amor, o valor do amor, que faz com que eu não seja perverso. Então, essas virtudes vão me ajudando a achar aquilo que não é passageiro. A felicidade não é uma emoção passageira. Ela é um cultivar dessa virtude, né? É uma compreensão do existir humano, sabendo que eu terei momentos negativos e momentos positivos na minha vida. E que muitas vezes a gente valoriza aquilo que é negativo e se esquece do positivo. Você lembra das coisas ruins, né? Ou reclama das coisas ruins e não percebe que todo o resto tá funcionando. Aquilo não está bem, mas tanta coisa tá bem e você só vai pegar naquilo que não tá bem. Eu preciso cultivar aquilo que tá bem dentro de mim mesmo. Eu falo isso pra mim também. Às vezes eu tô meio reclamão, né? Falo assim, nossa, mas não deu pra estar isso, devia não ser o que. Eu falo assim, não, pera um pouquinho. Deixa eu agradecer um pouco a Deus a vida que eu tenho, as coisas que eu pude conquistar. Tantas coisas boas, tantas pessoas lindas, né? Que passaram, que estão presentes na minha vida. Olha, privilégio de falar de filosofia pra vocês. Saber que vocês estão aqui comigo, né? Que gostoso, parece que a gente tá comendo pão com manteiga e tomando café juntos. E é isso, eu preciso ampliar o olhar, ter uma visão mais bonita da vida. Uma expansão da alma, uma expansão da mente, pra me ajudar a perceber o que é isso. Eu queria pegar aqui uma música. Ela é muito conhecida, mas não tem problema. É que ela tem uma visão tão... Aquela música Trembala, vocês conhecem, da Ana Vilela. E eu, por acaso, assim, também hoje tava malhando, tava ouvindo MPB e tal, e veio a sua música. E ela é tão simples. E ela explica de uma forma bonita o sentido da felicidade, né? Vamos lembrar um pouquinho a letra. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Não, ninguém vai ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que, em algum lugar, alguém zela por ti. Essa é a definição de amor de Vitor Hugo. Você sentir-se amado é uma emoção humana extraordinária. Saber que alguém te ama. Saber que alguém zela por ti, zela por você. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Tem gente que só escuta a própria voz. que vira um umbigo do mundo. Que só pensa em si mesmo, no seu prazer, no seu desejo. Que tá sempre ensimesmado com ele mesmo. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Cai uma chuva de vida. Olha que metáfora bonita. Dança nessa chuva de vida que cai sobre você. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô ouvindo o barulho dos pássaros aqui atrás, né? Olha que legal. Isso é uma chuva de vida, né? Que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber que a gente é infinito mesmo, né? É um universo tão grande, mas eu tô aqui, nesse universo. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não dá pra viver sem esperança. Não a esperança, vou ficar deitado esperando. A esperança de Santo Agostinho. A esperança da coragem e da indignação. A esperança que faz você lutar, que faz você ir atrás. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho se fortaleceu. Isso aqui cheira guimarães rosa, né? É a travessia. A beleza não tá na chegada, tá na travessia. É sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Saber valorizar os amigos que a gente tem. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Como sofre quem quer ter tudo, né? Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento. Sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. É fluxo. A vida é um passar, né? Segura teu filho no colo. Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. É essa parte que mais me toca dessa música. Segura teu filho no colo. Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Tem gente que tem os pais aí e não... Se eu pudesse abraçar meu pai e minha mãe, né? Eu posso dizer modestamente que eu abracei muito meu pai e minha mãe. Assim, assim, eu pude amar profundamente os meus pais e demonstrar esse amor pra eles. Muito, muito. Que a vida é ter em bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Olha que maravilha de música, né? Como a gente tem uma diversidade de canções, de músicas bonitas. Vamos voltar que a felicidade é o prazer. Eu estava dizendo sobre prazer, né? Que a felicidade é mais do que um prazer. Mas eu posso encarar o prazer, os prazeres mais simples. O que é um prazer simples? É o comer o pão com manteiga. É um prazer simples. Hoje o meu sobrinho trouxe pra mim paçoca. Paçoca é coisa do interior, né? A gente come na capital também. Mas eu amo comer paçoca com banana. Isso é um prazer simples. Paçoca com banana. Quem gosta de sorvete, toma o sorvete. É um prazer simples. E eu tenho prazeres complexos. O que são prazeres complexos, né? A sabedoria é um prazer complexo. Ela é um prazer. A dimensão intelectiva, ela é um prazer complexo. Às vezes, eu falei pra vocês que eu estou lendo Montaigne. E eu gosto muito de filosofia. E tem páginas que eu leio de novo. Eu volto, eu leio de novo, eu leio de novo. Deixa eu entender o que ele está querendo dizer com isso mesmo. É mais complexo. Mas é um tipo de prazer que eu vou desenvolvendo. Eu tenho prazeres sensoriais, diria Aristóteles. E tenho prazeres intelectivos. Os prazeres sensoriais são prazeres mais passageiros. Os intelectivos, eles vão compondo a minha mente. Eles vão me ajudando a ter uma outra visão de mundo. O prazer intelectivo... Eu queria pegar isso aqui de uma forma... A gente vê, às vezes, algumas pessoas que fazem sucesso pelos discursos de ódio, de violência e tal. E a gente encontra um Mandela no meio do caminho. Que é um homem que foi tomar café com o seu carrasco. Que convidou seus carcereiros pra ir na sua posse. Que homem é esse? Aí a gente pega uma irmã Dulce, ou uma Madre Teresa, ou um Martin Luther King e fica analisando a vida deles. E não foi fácil pra eles. Nada foi fácil na vida deles. Um padre Ticão. Quem é de São Paulo que está acompanhando aqui... O padre Ticão faleceu agora. No primeiro dia do ano, o padre Ticão era um... Como é que eu definiria o padre Ticão? O padre Ticão era uma fonte de água boa na Zona Leste de São Paulo. Linda. Numa região com uma população muito carente, né? Eu fui tantas vezes estar com o padre Ticão e ver o cuidado que ele tinha com as pessoas que mais precisavam. Com os idosos, né? Com a população em situação de rua. Com gente precisando de saúde. Com moradia. Eu falo, meu Deus, né? Como eu tenho um padre que está vivo e bem, graças a Deus, que é o padre Rosalvino, né? Os dois da Zona Leste. E eu falo, você, Rosalvino, é o Dom Bosco, né? Eu brinco com ele que ele é meu pai, que eu sou filho bastardo dele. Se souberem que você teve um filho... E ele brinca comigo. E ele tem uma maneira tão bonita, né? O Rosalvino de trazer a alegria de Deus, como o Ticão também tinha. Essas vidas são vidas felizes. Porque elas não foram embora, não desperdiçaram o estar no mundo. Elas conseguiram existir de uma forma intensa. Pare Júlio Nancelote. Com certeza. Pessoas que estão aqui plantando bem. Amando. Então, elas têm problema, têm doença, têm dificuldade. Tem. Mas há algo maior que brota nelas o gosto de vida. Um gosto de estrelas na boca. Uma vontade bonita de viver. Pela capacidade que eu tenho de cuidar de alguém. Esses são os prazeres intelectivos. Esse tal desse nós. O grego chama como a parte de Deus em mim. que Théa de Chardin, que é um pensador contemporâneo, ele usava para dizer de uma noologia, né? De uma presença de Deus que se espalha na humanidade e que se sente em algumas pessoas que sabem, né? Partilhar esse Deus para as outras pessoas. Ter essa compreensão do que é isso. Eu tinha escolhido um poema aqui, mas eu não estou achando. Mas, enfim. Eu queria... Na semana que vem a gente vai falar sobre escolha. Nós vamos continuar falando de felicidade, mas eu quero focar um pouco mais nas escolhas para falar dessas escolhas incorretas que a gente faz na nossa vida. Mas, voltando aqui a essas pessoas, né? Então, eu estou dizendo, sim, de pessoas que nós conhecemos. Você fala Gandhi, a humanidade conhece. O padre Chicão, muitas pessoas conhecem, principalmente na Zona Leste ou em São Paulo. Outros não conhecem. Mas, de repente, tem uma pessoa aí do seu lado, anonimamente, que ela partilha alegria pelo mundo. Que ela ajuda o mundo a ser mais bonito naquilo que ela faz. Que ela encontrou esse nós, essa essência dentro dela. Essa essência que faz com que ele permaneça acreditando na beleza de viver. Mas, eu quero voltar a uma coisa que eu falei para vocês. Como é que você descobre o que te faz feliz? Eu vou até propor um exercício dessa semana para a semana que vem. Lembra quando a gente estudou, não é Epicuro, quando a gente estudou Pitágoras? Pitágoras falava de um diário, né? Eu gosto muito quando eu faço algumas formações, né? Dinâmicas e tal. Eu faço as pessoas escreverem. Porque, quando a gente escreve, a gente dá testemunho daquilo que a gente escreveu. E a gente reflete sobre aquilo. Mas, tenta escrever o que te faz feliz. É começo de um ano, de um novo ano. Eu, quando estava no seminário, quando eu queria ser padre, tinha um padre que chamava Padre Hugo Grego, que dava aula de grego para a gente. Ele tocava violino, era bem mais velho. Eu era fascinado por aquele padre. E ele dizia que a gente tinha, todo final de ano, escrever três propósitos e colocar na Bíblia. Mas, a gente pensar muito nesses três propósitos que a gente tinha que fazer. Porque a vida, ela é um dom tão precioso. E a gente desperdiça a vida da gente em bobagens. Que a gente não consegue, depois, se reencontrar nas bobagens que fizeram com que nós fôssemos nos perdendo na vida. Eu preciso me recobrar diante disso. É legal você escrever assim, o que me faz feliz? O que me faz feliz? Mesmo que você misture felicidade com prazer, né? Ah, mas você falou do pão com manteiga e depois falou que não é felicidade, é prazer. Não tem problema. O que me dá prazer ou o que me faz feliz? Que tipo de lembranças dentro de mim me fazem isso? Pra que eu consiga combater esses momentos, essas nuvens que vêm na minha cabeça e que me impedem de compreender que eu posso ser feliz em qualquer lugar. que eu posso ser feliz no tamanho da casa em que eu moro, no trabalho em que eu estou. Não que eu não possa buscar outros trabalhos também, eu quero crescer na minha vida. Não é isso. Mas se eu não perceber o que é ser o da imunia, que está dentro de mim isso, que na verdade eu dou valor pra muitas coisas que eu não deveria dar valor porque elas vão passar. Uma pessoa profundamente apegada não consegue sentir esse cheiro de felicidade porque todas as coisas que a gente tem, elas vão embora. Os amores que a gente tem, eles vão embora. Vão embora. As coisas que nós temos, nós consumimos essas coisas e aquilo vai embora. O que que permanece? Talvez seja uma das questões que me ajudem a compreender a felicidade. Eu permaneço. Quando a gente falou sobre se a tristeza está te incomodando muito, né? Convida a tristeza pra tomar café com você? Por que não? E conversa com a tristeza e fala assim, tudo bem, quer ficar aqui? Fica. Mas deixa eu ser feliz também. Deixa essas coisas conviverem comigo. Viverem juntos, né? Eu quero ler pra vocês a crônica dessa semana porque tem muito a ver com felicidade. E eu quero propor pra vocês isso, que é o começo de 2021, que a gente possa lavar um pouco o que passou e começar um momento novo. Diz a crônica. Quero começar bem o ano novo. Fiquei sozinho em casa, com receio das festas sem necessidades que fizeram por aí. Foi um ano difícil. Perdi muita gente, aqui da comunidade mesmo. E vi muita gente que eu via espalhando bondade, indo embora. Achei injusto. Minha única filha mora longe, tem as coisas dela, é importante. Até secretária tem. Pouco tempo gasta comigo, mas compreendo. Em uma mãe cabem muitas explicações. Que seja feliz com os seus, do seu jeito. Depois que o pai dela morreu, só tive uma história de amor. E foi tumultuada. E onde é que se acha coragem pra deixar o erro ir adiante? Eu o amei. Amei muito. Eu o recolhi das cinzas mais de uma vez. E mais de uma vez eu disse que deveria ir pra não ficar. E fiquei. Foram anos duros, de agressões e de vazios. E então me vesti de dignidade e fui cuidar do que restou de mim. Sou lavadeira e gosto do que eu faço. Criei minha filha com o dinheiro do meu trabalho. Até faculdade paguei. Na noite da formatura, chorei pra dentro, pra não incomodar. Ela ligou na passagem do ano. Estava com pressa, mas disse que quando as coisas se ajeitassem, viria me ver. Choveu muito por aqui. Em dias sem sol, as roupas têm que aguardar. Lavei e passei 2020 antes da virada. Decidi limpar tudo. Em mim também. Vejo gente dizendo das sujeiras do mundo. Também digo. Mas sei ver as sujeiras em mim. As minhas implicâncias. A minha falta de vontade de viver. Vez em quando tenho isso. Os meus reclamos com a solidão. Não é fácil uma mulher da minha idade encontrar alguém. E não é fácil viver sem ninguém. Escrevi em mim que a grande felicidade da vida é ser amada por alguém. E não encontrei ninguém pra ler. Nem minha filha com seus amigos importantes. Não. Não vou remoer em roupa lavada e passada. Vou rezar para os dias que virão. Vou encontrar outras calçadas pra caminhar. Vou viver a novidade que posso. Enquanto posso. É ano novo. E é um bruto de flor se abrindo em mim. Enquanto ouço os passarinhos que cantam aqui na comunidade. Tenho amigas e amigos que me amam. Sei disso. Tenho alguma beleza. Todo mundo tem. Tenho olhos de ver as transitoriedades e as permanências. Permaneço disposta ao trabalho de lavar do mundo as injustiças, as perversidades, as arrogâncias, a insensibilidade. Prefiro chorar a saudade de quem partiu a partir alguém. Gosto de música. E modestamente posso dizer tenho alma de bailarina. Desde sempre. Acompanhado ou na solidão danço o amor. Visto de roupas que eu mesma preparei. E acalmo a tristeza dançando. Ou danço com ela quando ela grita. E aí me deito com as janelas abertas. Pra ser despertada no primeiro raiar de luz. Acordei hoje com riso acompanhando a lembrança de que estou viva. Vou no cair da tarde tomar café na casa de Maria. De lá é bonito de se ver o pôr do sol. O primeiro pôr do sol de 2021. Gosto do sol se despedindo. Porque sei que é só uma pausa. E como é domingo, vou aproveitar pra bordar. Bordar sentimentos novos em roupa lavada e passada. E com cheiro de baile. Ah, memórias bonitas que moram em mim. Mesmo as que não existiram. Essa foi a minha crônica pra desejar. Feliz ano novo pra vocês. Fátima, você encontra a crônica onde você encontra? No Face. No Face tem a crônica. No Insta tem a crônica também? Não, no Insta tava no Story. No Face tem a crônica. É isso aí, minha gente. Deixa eu mandar um beijo pra vocês. Pra gente terminar nossa live de hoje aqui sobre felicidade. Semana que vem, segunda, a gente vai continuar falando de felicidade. Mas eu vou focar um pouquinho nas escolhas. Então, dentro do tema felicidade, eu vou focar nas escolhas. Eu quero trabalhar bastante com vocês nesse tema felicidade. Porque eu percebo que a gente tá com um momento em que as pessoas estão percebendo o que que elas fazem pra encontrar essa tal felicidade. Como é difícil, né? Essa compreensão do que é felicidade, né? Longe de mim ensinar pra você o que é felicidade. Mas vamos buscar umas fontes filosóficas aqui pra gente tentar perceber a beleza da felicidade. Deixa eu mandar um beijo aqui pra vocês. Olha, desculpa o pessoal do Face. Eu vou pedir pro meu sobrinho colocar no Face depois aqui. É que aqui onde eu tô, a internet não é tão boa. Toda vez que eu tentei ligar no computador, cai um ou cai outro. Então, aqui no celular é mais fácil. Tá funcionando o celular no Insta. Então, quem puder ver pelo Insta, acompanha aqui pelo Insta. Vai ficar no Insta e a gente vai colocar no Face também. Deixa eu mandar um beijo aqui pras pessoas. Se eu puder colocar o nome da cidade. Lucas! Olha aí, grande produtor de teatro, meu amigo. Que bom ver você aí. Helena Bonifácio, Lucas Edson de São Paulo. Obrigado, irmãs Carlos. Eu amo essas meninas. Há muito tempo que a gente é amigo, né? Obrigado por vocês estarem aí. Adriana, muito legal. Adriana foi numa palestra minha no Banco Real. É, faz um tempão isso, Adriana. Acho que eu dei essa palestra na Bahia, não foi? Foi na Costa do Sauípe. Depois eles espalharam isso. Roberto de Genópolis. Alexandra de Fortaleza. Jussara do Paraná. Cala de Belo Horizonte. Júlio de Castilhos. Rio Grande do Sul. Alzenir de São Paulo. Gislene de Diadema. Piraporinha. Cátia de onde? Viçosa? Tá vendo? Dois produtores de teatro aí, né, Lucas? Depois a gente fala sobre isso. Cátia, um beijão. Balneário Camboriú. Então é isso aí. Rose de Franca. Quero agradecer o carinho de vocês. Muito legal falar sobre felicidade com vocês. E semana que vem a gente se encontra aqui, tá bom? Quem é do Rio, a peça estreia sexta-feira lá, sobre Nelson Gonçalves. É uma peça linda no Shopping da Gávea. Já ficou em Catar de São Paulo, no Rio. Tá voltando pro Rio. Mas vai ter também. Depois eu vou colocar pra vocês, né, quem é de longe e quiser ver pela internet, também pode ver. A emoção presencial é mais legal. Mas quem quiser ver, é uma peça muito linda que fala sobre o amor. Nelson Gonçalves cantou muito o amor. Obrigado, gente. Beijão. Até semana que vem.